Vamos lá, espero trazer para vocês um vídeo rapidinho, mais um Exposed, né? Vamos mostrar para vocês o que dá para fazer, o que está disponível no GitHub. Tem um vídeo que a galera tinha mandado para mim já há um tempo, e para você que não sabe, eu tenho o STF, Supremo Tribunal do Flame, canal de Flame War, todo dia tem live às 22 horas, e eu fiz uma live, acabei de fazer ela na real, mas eu quis gravar um videozinho para deixar isso aqui mais sucinto, tá? Então basicamente é o seguinte, me mandaram o vídeo, este vídeo aqui, Xbox Ativement Unlocker V3, Free Download Full Guide, tem um videozinho aqui com o cara explicando, Aí tem um endereço aqui, ó, no GitHub, Xbox Ativement Unlocker, tá? Basicamente ele é um destravador para jogos do Xbox, funciona, e tem aqui, ó, Latest, você vem aqui, né, e você baixa aqui, ó, Xbox Ativement Unlocker, tá? Depois que você baixa ele, você vai lá e executa ele, tá? Ele vai pedir autorização, pode autorizar, e se você não tiver aberto, né, o seu Game Pass do PC aqui, ó, o meu tá aberto, tá? Então ele pega aqui as configurações, né, da minha Gamertag, e atenção, né, veja bem, tô fazendo isso aqui por motivos jornalísticos, pra mostrar pra vocês como é que funciona a parada, tô cagando que vai me banir do TA, ou do ExoFace, essas coisas aí que a galera, eu nunca ligo pra essas coisas de pontinho, mas quero mostrar pra vocês como esse negócio de pontinho funciona, tá? Então tá aqui, ó, ele já linkou, beleza? Aí você vem aqui, ó, clica no Grab All, ele vai lá, vai pegar todos os jogos, né, inclusive, ó, os últimos jogos que eu joguei, né, ele pega, apesar de que, por exemplo, o Starfield eu tenho no Steam, né, ele pegou o ID, mas eu tava com o Starfield no Steam. Ele pega os jogos, ó, ele vai lá, pega Hollow Knight, né, os últimos jogos que você tinha jogado na sua conta, beleza? Tá aqui, ó, estão todos os últimos jogos que você pegou por Game Pass ou não. Não, olha só que loucura, você não precisa nem ter o jogo, você pode abrir o jogo pelo Game Spoofer, você vem aqui, pega o ID do jogo e abre o jogo por aqui, ó, você bota o ID aqui e começa a contar o tempo. Depois que você conta o tempo, você para, aí você clica no ícone do jogo, ele vai abrir uma tela. Então, por exemplo, vou usar aqui, como exemplo, tá, esse jogo aqui, ó, Young Souls, ó, você clica nele, ele abre uma listinha, é tipo o Sun, né, Steam Ativement Manager. Quem tá acostumado, né, no, no, usar o Sun, é a mesma coisa, ó, ele aparece aqui, ó, por exemplo, esse jogo aqui, eu fiz uma espiadinha dele, eu joguei o primeiro, o comecinho dele e matei um Goblin, então aparece lá, ó, raridade, né, Gamerscore, tal, raridade, porcentagem de jogadores, né, se é segredo ou não, de progresso, né, e quando eu conseguir, ó, 12 de março de 2022, 1,55, né. Aí, ó, por exemplo, se eu quiser destravar essa conquista aqui, ó, eu venho aqui, ó, clico nela, tá, e põe aqui, ó, Unlock Selected Ativement, presta atenção no barulhinho, ah, se bem que eu acho que tá sem barulho aqui, né, deixa eu ver se eu vou conseguir, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, vamos ver se eu consigo colocar, não dá, né, agora eu tô gravando, eu não vou conseguir botar, dá pra escutar o barulhinho, galera, eu quero ir barulhinho da conquista, ó, ó, clico, já destravou, ó lá, mestre de meia magia, aí eu venho aqui, ó, no Exophase, tá vendo, ó, tá aqui, o último jogo que eu tava fazendo a live, testei, né, vem aqui, ó, Run Profile Sync, ele deixa o scan, né, vamos contar um tempinho, né, enquanto isso, galera, ó, a gente pode ver aqui, ó, é gratuito, ele fala aqui, né, sobre o Xbox Ativement Unlocker, ó, ele explica aqui como é que funciona, através da minha pesquisa, eu descobri que não existiam unlockers de conquistas gratuitos, disponíveis, ao invés disso, existiam inúmeros serviços pagos, ou serviços pra destravar as conquistas na sua conta, isso me fez criar um programa que não adiciona Gamerscore de jogos arbitrários, ou te cobra pra colocar as conquistas, como funciona? Essa ferramenta utiliza uma memória IDLL pra extrair o token de Xout do processo do Xbox App, e esse token, então, é usado pra ser utilizado pra fazer requests pros servers da Xbox, ou seja, não dá pra você distinguir quando você tá usando o programa, ou quando você tá jogando na raça, ele simplesmente pega. O que acontece é que se você vai lá e destrava tudo de uma vez, aparece, por exemplo, ó, isso aqui destravou tudo, em 0.1, ó, todas as conquistas, porque eu tava mostrando como funciona, aqui, ó, Battletoads, não tem nem uma hora, ó, todas as conquistas, ó, se fizer isso, você é pego, né, é macoqueiro, agora, se o cara vai lá com paciência, abre, um por um, ou então faz assim, joga o jogo, aí tão faltando três conquistinhas lá, ele vai lá e pega as conquistas que faltam e termina, né? Então, ó lá, vamos ver, eu já terminei, ó, fiz o, vamos dar o refresh, acabei de fazer, né, ó lá, Young Souls, ó lá, a conquista, ó, 21 de setembro de 2023, tá lá, acabou de pegar a conquista, ó, Blockmasters, First Board, aqui, ó, Bitjink Koi, ó lá, tá aí, galera, tá aí, então esse aqui, ó, ó, tá, né, ele é gratuito e open source, se você pagou, você foi engabelado, se você baixou ele de outro lugar que não seja isso aqui, você também foi escamado, se vier de outro, né, se vier de um local, tem aqui o Discord dele, né, os desenvolvedores estão ali, tá aí, galera, é assim, pra quem quer macucar no Xbox, super simples, né, cai como uma bomba aí pra galera que quer falar que não, mas veja bem, mas não, mas os fiscais vão ver e vão descobrir, não, porque se o cara for paciente, pegar conquista por conquista, ir lá destravar uma por uma, e, ó, ele acaba sendo até mais danoso, porque você não precisa nem ter, é, o jogo na sua conta, você não precisa ser assinante do Game Pass, eu, por exemplo, notem, eu não estou assinante do Game Pass, né, eu não estou, eu não posso, ó, por exemplo, se eu quiser instalar o Lies of P, ó, jogar com o Xbox Game Pass, ele me pede pra assinar, eu não estou assinando e mesmo assim dá pra usar, e também dá pra usar só usando o Game Spoofer, se você souber o ID do jogo, você simula aqui, e depois que você simula que o jogo, que você está jogando o jogo, você pode abrir aqui pela janela e destravar as conquistas que você quiser, né, então, é tipo como se fosse um Steam Ativement Manager, só que para o Xbox. Quero saber a opinião de vocês, né, o que vocês acham disso, isso cai como uma bomba aí, como é que fica a moral, os grandes influenciadores caixistas que gostam de falar que são os militadores, fazem a mileta dos jogos, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse, desse programa, né, e quem será que usa esse programa, quem é que finge que está jogando lá, no R야, não fingiu bem, galera, quer dizer, agora só acreditamos em quem joga online o jogo inteiro, é isso? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, como sempre, eu sou o Cristiano Guilhão, também conhecido como Panos Games, e esse é o Panapitaco, beijo, Panam, vamos lá, é nóis! Vamos lá. Vamos lá.